No meio deste matagal, às margens do Córrego Bálsamo, no Jardim Santo Eugênio, tem muita escombra escondido. Aqui moravam 15 famílias que foram levadas para o residencial José Maquisude e a Prefeitura demoliu os barracos. Em setembro, faz dois anos da remoção e o Poder Público Municipal não providenciou a limpeza da área. Do outro lado da rua, mais entulho acumulado. Dona Deise reclama da falta de intervenção da Prefeitura no local, depois da saída dos antigos moradores. Há três anos que eu cheguei aqui, ainda tinha moradores morando aqui e isso aqui era limpinho. Eles demoliram aqui e mandaram lá para o Maquisude, lá na Moreninha 4, e agora juntou esse monte de mato aí. O pedido de remoção do entulho já foi feito pelos moradores e o apelo chegou à Câmara Municipal. Mesmo com insistentes pedidos da comunidade do Legislativo, a limpeza ainda não foi feita. Dona Deise diz que suas preocupações são com os pequenos moradores e animais escondidos no mato. Pernilongo, né? O mosquito da dengue, a zika, tem cobra, tem largato, tem muito bicho que aparece ali. Estas fotos foram feitas por um morador e mostram equipes da Prefeitura no começo da área. Mas os trabalhadores ficaram apenas 20 minutos e retiraram apenas um pouco de lixo doméstico. Os escombros da antiga favela não foram mexidos. Eu acho que não vai ser muito investimento grande da Prefeitura. Apenas a pá carregadora e a caçamba para retirar esses entulhos daqui. Seria um serviço de um dia apenas.